Olá Gamers, aqui quem fala com vocês é o Redman Games E hoje vim aqui mostrar pra vocês como resolver este problema da Steam Quando você tenta adicionar um novo HD para instalar os seus jogos e simplesmente dar um erro Então não se vá, assista esse vídeo até o final Pra gente conseguir arrumar isso, a gente precisa entrar aqui na aba de cima em Ver, em Definições, Downloads, Pasta de Biblioteca E quando você tenta adicionar um novo HD, como por exemplo, eu vou adicionar aqui o disco F Que é pra onde eu quero direcionar os games E quando a gente clica em adicionar, aparece essa mensagem A pasta de biblioteca é só de leitura E não a adiciona Então, como que a gente pode resolver aí este problema? A gente tem que analisar uma situação Se nós vermos aqui, por exemplo, no disco F, não tem nenhuma pasta Steam Mas no disco E, em Programas em Files, temos a pasta Steam E no disco F, nós não temos Então, o que a gente tem que fazer aqui? Primeiramente, criar uma nova pasta no disco F E, obviamente, a gente vai renomear como Programas em Files, primeiro Porque a gente vai criar aí o caminho pra ela Pra Steam poder encontrar o game E daí, na nova pasta, a gente vai colocar o Steam E agora, a gente vai em Propriedades E a gente vai desmarcar esta mensagem Somente leitura de arquivos da pasta Vamos desmarcar E vamos aplicar Aperto OK Agora A gente vai novamente adicionar aquele disco que não estava adicionando E, simplesmente, agora a gente vai conseguir adicionar fazendo este procedimento Se você quiser aí, mover os seus jogos Para este novo HD que você conseguiu adicionar É simples, é só vir no jogo Clicar aqui, né? Selecionar E mover Selecionar o novo disco Clicar em mover E pronto Ele vai começar a mover aquele game que você queria passar para o novo HD Então é isso Se você gostou do vídeo Se ele te ajudou Dá um like Curta Compartilha E ajuda este canal Que está apenas começando E aí E aí E aí E aí